Essa falando sobre uma grande operação das polícias civil e militar que foi realizada hoje, durante todo o dia, em todo o estado municipal. Nas regiões oeste e noroeste, mais de 100 pessoas foram presas. Os mandados de prisão foram principalmente por conta de crimes como roubo, furto, tráfico de drogas e pensão alimentícia. Na região de Rio Preto, foram 150 mandados cumpridos e mais de 60 pessoas presas. Uma arma, além de celulares, dinheiro e entorpecentes, também foram apreendidos. Todo o material e os prisioneiros foram levados para a DIG, a Delegacia de Investigações Gerais. Segundo a Delegacia Seccional aqui de São José do Rio Preto, esta foi uma operação conjunta entre as polícias civil e militar, realizada em todo o estado de São Paulo. Na região de Arassatuba, 135 policiais, inclusive com o apoio do helicóptero Águia, participaram da operação. Mais de 40 pessoas foram presas. Um revólver e entorpecentes foram apreendidos. Já no Oeste Paulista, cerca de 300 mandados de prisão foram cumpridos ao longo do dia. Em Presidente Prudente, os presos foram levados para a Central de Polícia Judiciária e Delegacia Participativa.